Música Muito bem vindos a Casa Máxima A Casa Máxima, que é uma loja, gente, que veste a sua casa Aqui na Casa Máxima, nós encontramos tapetes, papéis de parede, tecidos à pronta entrega Nós confeccionamos a sua cortina, forração de estofados, enfim A nossa casa fica toda vestida Nós encontramos desde o capacho, para a nossa entrada, até o tapete da nossa casa, no tamanho que nós quisermos E o melhor, gente, os tapetes estão com até 50% de desconto Aqui nós encontramos tapetes de várias procedências Desde o tapete persa, até o tapete industrializado Além disso, a Casa Máxima é craque quando nós falamos em almofadas Nós encontramos almofadas prontas Nos vários tecidos que tem aqui na loja Como também as capas de almofadas Dica, ó Tem muitas capas com até 50% de desconto Então é a hora de dar aquela mudada na decoração Deixar a casa com cara de primavera Com as almofadas com 50% de desconto Aqui você encontra também o tecido aqua-block Que é aquele que resiste à rua Que dá para deixar na chuva Que é a prova de crianças, de animais E que vai dar toda aquela resistência Além dos objetos diferenciados Pratos turcos maravilhosos Em várias cores Aqui também a gente consegue forrar a pantalha do nosso abajur Quantas vezes a gente quer trocar um pouco a decoração da nossa casa E dá uma forrada nas pantalhas Ou faz uma pantalha maior Que vai servir de lustre Tudo isso já dá uma boa mudada na casa E fora que aqui na Casa Máxima A gente pode também mandar fazer Toda essa cama aqui, ó Desde a cabeceira A coberta de cama A colcha com os porta-travesseiros Essa peseira maravilhosa Que tem dupla face Então dá para usar dos dois lados E a colcha também, ó gente Ela também é dupla face E todo esse conjunto ele vai combinar entre si Então, quer motivo melhor para vir aqui para a Casa Máxima? Não tem, não é? Aqui a gente consegue, ó Num piscar de olhos Dar um jeito na casa E deixar a casa cada vez mais aconchegante O que é melhor Tecido à pronta entrega E o melhor preço do mercado Você encontra duas Casas Máxima em Porto Alegre Uma na Benjamin Constant E outra lá na Venceslau Escobar Esperamos você aqui na Casa Máxima